Se eu fosse embora Se eu fosse embora Certamente morreria Pois eu não aguentaria Essa nota de você Meu coração se acabaria De tristeza Pois aqui toda a minha mesa Pai, és meu melhor do céu Se eu fosse embora Se eu fosse embora Legenda Adriana Zanotto Se fosse embora, certamente morreria Pois eu não aguentaria essa falta de você Meu coração se acabaria de tristeza Pois a vida da minha mesa vai ser meu maior prazer Meu pai que me fez ver Naquela agente de prazer Meu Deus do céu, por que será tanta tristeza? A alegria se baseia na derrota de mim Se fosse embora, certamente morreria Pois eu não aguentaria essa falta de você Meu coração se acabaria de tristeza Pois a vida da minha mesa vai ser meu maior prazer Se fosse embora, certamente morreria Pois eu não aguentaria essa falta de você Meu coração se acabaria de tristeza Pois a vida da minha mesa vai ser meu maior Legenda Adriana Zanotto